Olá, meu nome é Kezia, bem-vindo ao Super Econômica, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ETFs de ouro. ETFs de ouro são considerados ETFs de commodities, e o principal motivo desses ETFs existirem é para expor os investidores ao preço da valorização do ouro. Esses ETFs são usados por alguns investidores para proteção. Quando as bolsas de valores do mundo caem, o preço das commodities, como o ouro, tendem a subir. Então, esses dois tipos de investimentos têm uma correlação inversa, quando um sobe o outro, tende a descer e vice-versa. Dentro do universo dos ETFs de ouro, existem ETFs diferentes, que têm tipos de investimentos diferentes. Os mais simples, eles vão comprar barras de ouro e mais nada, esse vai ser o principal ativo do ETF, do fundo. Então, se você compra, por exemplo, esse tipo de ETF, você vai assumir a propriedade de parte desse barro de ouro, vai ter relacionamento de quantas cotas você comprou, e o valor das suas cotas, elas vão acompanhar o preço, a valorização e desvalorização do ouro no decorrer do tempo. Então, alguns ETFs do mercado vão comprar barras de ouro e vão deixar essas barras em cofres de instituições financeiras em Londres, Nova York, etc. Também existem outros tipos de ETFs de ouro, que vão investir em derivativos e contratos futuros de ouro, e outros vão investir em mineradoras de ouro. Então, é preciso, antes de investir, você saber qual ativo, especificamente, esse ETF vai estar investido. Então, para que serve um ETF de ouro? Ele é usado muitas vezes como proteção, como a gente já falou, e ele vai ter mais ou menos o mesmo, a mesma função de um ETF de renda fixa, que é garantir a menor volatilidade de uma carteira como um todo. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando o dólar cai, o preço do ouro tende a subir. Então, ele vai ter essa correlação, tanto com a bolsa, quanto com as moedas. Uma vantagem de investir em ETFs de ouro, com relação ao metal em si, é que ETFs são mais fáceis de serem negociados, ou serem negociados na bolsa de valores, que são mais baratos, o preço de entrada é menor do que antes de comprar uma barra. Porém, claro, como todo um ETF, vai existir a cobrança da taxa de administração, que nesses tipos de fundos vão ser entre 0,4% a 0,2% ao ano. Os ETFs, os principais ETFs de ouro do mercado são o GLD, que é o SPDR Gold Trust, e o ETF IAU, que é o iShares Gold Trust. O GLD, ele é um ETF que vai investir diretamente em barcos de ouro, vai estocar esse barcos de ouro em cofes em Londres, segundo o site, na página do ETF, e ele vai extrair, segundo o índice da valorização do ouro, menos as taxas das despesas do ETF. Ele é administrado pela State Street Global Advisor, e a taxa de administração de 0,4% ao ano, gira em torno de 0,4%. Em segundo lugar, está o ETF da BlackRock, que também é um das maiores administradores de ETF no mercado americano. O ETF IAU vai ter a taxa de administração de 0,25% ao ano, então a menor do que a do ETF anterior, e ele também vai investir em barras de ouro, que vão ser guardadas em diferentes partes do mundo. Esses seriam os maiores, os dois maiores ETFs desse setor. Porém, também existem os chamados ETFs de ouro inverso, que eles vão apostar contra a valorização do ouro. Se você investe 10 mil dólares no ETF de ouro inverso, e se o ouro desvalorizar 10%, então você vai ganhar essa desvalorização e as suas cotas vão chegar a 11 mil dólares, por exemplo. Então, é como se você estivesse apostando contra a valorização do ouro. Lógico que esses ETFs são um ETFs especulativos, então eles são usados para quando os investidores acham que vai ter uma queda nas commodities, e eles tendem a se desvalorizar no longo prazo, porque o ouro se valoriza no longo prazo. Então é preciso ter cuidado ao investir nesse tipo de ativo. Algumas considerações que eu gosto de fazer sobre investir em commodities é que o ouro, ele não gera rendimentos ou ele não gera dividendos. Então, todo o ganho que a gente vai ter, o ganho de capital que a gente vai investir nesse ativo, vai ser pela valorização. Ao passo que quando você investe em ações, em mineradores de ouro, você, além de ter a valorização do ativo, você ainda vai ter os ganhos, você ainda vai ter a geração de valor. Ou seja, empresas vão estar lucrando com os seus serviços. Então, eu particularmente gosto de investir mais em empresas, em commodities, porque vai ter esse ganho dito, portanto, da valorização, se for uma empresa que não fecha no fundo de ouro, por exemplo, vai ter a avaliação de valor. E também a geração de valor que aquele ativo vai estar fazendo. Então, esse é um ponto a ser considerado ao investir em ETFs de ouro. Se você ainda tem alguma pergunta sobre esse tipo de ativo, comenta aqui embaixo que eu sempre respondo. caso você tenha gostado desse vídeo, considere curtindo e se inscreva no canal. E até a próxima!